Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o metadata dos servidores que tem dentro da AWS. Então todas as instâncias possuem um metadata que possui informações sobre user data, availability zone, AMI e muitas outras coisas. Porém não possui todas as informações como por exemplo tag, porque tag é algo a nível de AWS e não algo a nível da instância, da metadata da instância. Então pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês pegam essas informações que ela pode ser útil durante uma automação ou durante uma análise que você está fazendo no servidor. Dessa forma você não precisa sair do seu servidor para entrar dentro de uma console AWS e identificar esses itens, como por exemplo qual a zona de disponibilidade, qual que é o NIC, qual que é a AMI e assim por diante. Então eu vou mostrar tudo isso daqui. Lembre-se que estou mostrando dentro de um servidor Linux, porém se você fizer a execução dos mesmos comandos em um servidor Windows, ele vai funcionar, desde que seja um PowerShell. Então as coisas são as mesmas, as informações são as mesmas, é tudo igual. Então primeiro de tudo você tem que acessar esse link aqui, você acessa ele através do CURB. Então você faz a chamada CURB e esse link aqui que é um link padrão, inclusive se você está estudando para certificações, você tem que guardar esse IP na cabeça que provavelmente vai perguntar para você durante a prova. Então beleza, quando você dá enter, ele mostra que tem informações dinâmicas, metadata, que é o que estamos conversando, que é a meradeira, e também user data. O user data, pessoal, eu falei já em outro momento, o user data é o bootstrap do nosso servidor, é a primeira coisa que executa quando esse servidor é criado. Nesse servidor aqui, quando eu criei ele, olha que eu rodei, esse daqui é o meu servidor, eu instalei o NGIX direto do user data. Então não fui eu que manualmente executei a instalação, ele foi lá e instalou manualmente. Então se eu vier aqui e der um enter, olha só o que ele me mostra. Ele mostra que esses foram os comandos executados quando o servidor ele completou. Então esse daqui é o meu user data. Além do user data, eu consigo outras informações dentro do metadata. Então deixa eu abrir metadata, sempre tem que colocar o barra no final, tá pessoal? Então coloquei, vamos supor que você precisa saber qual que é o AMI ID da sua instância. Olha aqui, o AMI ID, ele é esse daqui. Então note que nessa situação eu não precisei do barra, porque ele não tem barra, mas quando tem um barra eu preciso colocar, tá pessoal? Então olha, esse é o meu AMI ID. Se eu for procurar na própria AWS o que vem ser essa AMI ID, vamos ver, opa, eu fechei. Então eu coloquei no Google, olha que ele me apareceu. Esse ID aqui é de um servidor do Ubuntu, que de fato é, olha. Ele mostrou que é essa AMI que está em Norte Virgínia. E de fato é onde eu criei esse servidor, em Norte Virgínia. Então eu consigo pegar até informações da AMI. Se eu quiser o Instance ID por algum motivo também, então Instance ID, eu consigo o Instance ID. Eu consigo saber qual que é o type do meu servidor. Então quanto de CPU e quanto de memória ele tem. Eu consigo pegar, ver qual que é o type dele. Ah, então ele é um P2 Micro. Qual que é o profile dele, qual que é o hostname público. Galera, eu consigo muita informação. Inclusive eu consigo aqui, olha, o Security Group, essa informação está disponível. Então deixa eu abrir aqui. Default. Ó, às vezes eu entro, deixa eu colocar o barro, ele mostra Default. Esse é o Security Group que eu tenho. Ele se chama Default. Esse é o grupo que eu tenho. Se eu for lá na AWS e olhar qual que é o nome do meu Security Group. Então deixa eu fazer o seguinte, ó. Dentro da AWS eu vou em Security Group. Eu vou procurar o meu Default. Esse é o meu Default. E eu vou fazer, eu vou anexar um outro da minha instância. Então essa é a minha instância. Eu vou vir aqui. Em Security Network, Change Security Group. Eu vou anexar outros. Anexei mais. Vamos ver o que acontece. Olha só. Ele mostrou que tem um Default. Então tem Launch Wizard 1, 2 e tem um Default. Então, pessoal, aqui eu consigo todas essas informações. Se eu quiser a Viability Zone, eu consigo também a Viability Zone. Se eu quiser saber qual que é o Public IP. Então, se eu for, estou dentro desse servidor, ele tem um Public IP. Qual que é o Public IP? Porque se eu colocar um IP config, ou um IF config, na verdade, ó. Ele mostra o IP privado. Mas ele não me mostra o IP público. Então, como eu pego o IP público, deixa eu procurar aqui. O IP público. Olha só. Esse é o meu IP público. Então, se eu vier aqui nesse IP e colocar a internet, ele abre o meu NGIX, que é o que eu tenho rodando nesse servidor. Agora, se eu parar o meu NGIX. Ó, parou de funcionar, tá vendo? Eu não consigo mais acessar. Opa. Aí, dei enter. Ali foi sem querer. Mas, ó. Ele não funciona mais. Ele está falhando. Então, pessoal, o metadata, você consegue utilizar bastante para script. Você consegue pegar bastante informação importante sobre o seu servidor. Como eu falei, não consegue pegar tags. Para tags, você precisa usar o AWS CLI, que é o command line da AWS. Ele não vem instalado por default. Você consegue instalar ele de forma muito simples. Olha, eu já estou instalando ele. E aí, através do AWS CLI, você consegue pegar informações de qual que é a tag. Aí, você consegue fazer automações baseadas em tag e assim por diante. Porém, só com essas informações que eu mostrei, você já consegue fazer muitas coisas referentes à automação. Mas, novamente, nem tudo é um metadata da instância. Nem tudo está disponível para a sua instância saber. Mas, algumas coisas estão. Tá bom, galera? É isso daí que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até o próximo vídeo.